Olá meu pessoal, estou gravando para vocês um vídeo onde eu explico um pouco sobre o Swim Trade Brasil, esse programa que eu fiz agora em março de 2020. Esse vídeo basicamente ilustra as possibilidades de uso. Essa versão que vocês estão vendo do programa é um pouco mais nova da que vocês têm, mas fundamentalmente é a mesma coisa, só com algumas funcionalidades que eu já vou aproveitar para explicar, porque eu vou liberar esse programa no nosso grupo Swim Trade Brasil, t.me do Telegram, barra Swim Trade BR. Então, espero vocês por lá, esse grupo será um grupo relativamente pequeno, talvez no máximo as 200 pessoas, onde a gente vai ter um grupo de amigos com quem eu vou sempre disponibilizar esses programas e essas informações para o seu estudo de Swim Trade. Fundamentalmente, esse programa utiliza 160 ações mais líquidas, com liquidez maior dentro do Bovespa. Você poderá alterar a quantidade de Candles anteriores ou de até aproximadamente 200, né? Eu vou deletar sempre acima de 200 para não ficar com um banco de dados muito grande. Então, esses 50 já é um nível interessante para você poder estudar, pois traduz mais a realidade do momento presente com alguma coisa do momento passado. Você poderá alterar o histograma de preços, quer dizer, o histograma é exatamente a frequência onde os preços se bateram mais, tanto positivamente, tanto como resistência, como suporte. E em alguns pontos esses números são bem definidos, por exemplo, 11,23 e 11,90. Então, vocês veem que é uma faixa relativamente larga de preços, onde os preços estão se batendo naquela região. Então, o gráfico, fundamentalmente, ele mostra níveis de alvos, onde esses preços tiveram maior frequência de briga. E aí, nesse momento, você decide o que realmente você deverá fazer. Então, nesse gráfico, nós podemos ter várias coisas que acontecem e que você pode verificar através do texto que está abaixo da linha que eu estou considerando do alvo. Na linha do alvo, você tem o preço de compra, que foi o último preço do pregão do dia anterior, né? Pois esse gráfico, a gente está sempre disponibilizando o banco de dados no final do dia. Então, já considerando aquele dia, então, para a análise do dia posterior. Você tem esse gráfico, naturalmente, você vai entrar com o preço de compra, se o preço atingir aquele nível ou repetir o nível anterior. Mas, sempre é bom lembrar que aqui é apenas recomendação. Você tem que estudar como é que está esse preço e dentro da área em que ele está. E isso eu já implementei nessa versão mais nova do Swing Trade, onde você poderá ver isso. Naturalmente, que sempre a gente está considerando um nível de 3 para 1, mas a gente pode alterar a quantidade de lucro e prejuízo nessa região. E o gráfico já faz o cálculo mostrando a linha de stop. Vocês podem ver como ela modifica, tanto para a venda quanto para a compra. E você delineia a região de maior frequência como a mais provável para que o seu alvo tenha sucesso. Então, além disso, nós podemos colocar esse pequeno texto para cima ou para baixo, apenas mudando essa posição. Ele passa para cima, para a direita superior, isso para facilitar, eventualmente, gravações do texto em si. Então, nessa sequência, você poderá ainda ter algumas funcionalidades nesse gráfico. Ainda explicando aqui, o volume de compra e de venda, ele está mostrado aqui embaixo como uma... Em relação à média dos volumes daquele período, dos 50 candles, que nesse caso você está considerando. Então, o tanto que os compradores estavam ativos, ele está para cima, Enquanto os vendedores estavam ativos, né, para baixo. Então, o volume subindo e descendo em função de um valor médio, né. Então, é apenas relativo isso aqui, não é o volume real. Então, o que nós temos aqui é essa variabilidade no gráfico. Além disso, você poderá clicar no gráfico em qualquer região. Esse gráfico vai produzir uma figura que estará na memória do computador. Você, com essa figura, poderá pegar um programa de figuras como o eFanView. E no eFanView, você pode derrubar a figura que você obteve. E assim você tem aquela figura do dia. E daquele momento que você clicou para estudos e tudo mais. Além disso, se você der um duplo clique, eu cliquei aqui. E olha que a seta foi para uma região que é gravar em JPG. Se você clicar em JPG, ele vai gravar para você num repositório, num local, onde que tem lá um diretório graf. Nesse diretório, estará gravado a sua informação. Nesse caso, se vocês olharem, ela está aqui, né. Esse, dando duplo clique, foi exatamente a região onde que nós marcamos. Então, esse é efetivamente uma funcionalidade do nosso programa. Uma outra coisa importante no programa é que você tenha a facilidade de poder estudar figuras. Elas não estão ainda muito bem estabelecidas matematicamente. Eu estou tentando descrevê-las. E elas poderão eventualmente aparecer. Por exemplo, nesse caso não aparece nenhum. Mas poderemos ter outra. Por exemplo, essa. Aqui, por exemplo. Um martelo, né. Um martelo apareceu aqui. É uma figura que eu estou tentando, né. E aí uma estrela cadente. E aí realmente caindo o preço, né. Então, algumas estudos. Isso ainda está sendo melhorado. Um outro detalhe no gráfico que eu estou implementando. É. Eu posso estudar eventuais regiões de preço. E para onde eu estou querendo. Por exemplo, eu defini um ponto de venda ou de compra. Ele não calcula aqui o stop. O stop aí fica à sua vontade. Então, eu vou supor que eu estou querendo trabalhar nesse nível aqui. Eu vou supor que eu queira trabalhar aqui nesse nível. Onde que dê o maior volume de preços. Então, eu estou esperando comprar um material. Quando ele bater nesse nível. De 9,85. Da E-Core. E ele tem a possibilidade de chegar num ponto de suporte bem forte. E resistência. Onde que me geraria um ganho potencial de 81%. Então, é isso. Em linhas gerais. Você tem todas essas informações. Para você utilizar o gráfico. E bom uso. E apareçam no nosso grupo. E comentem. E estaremos muito satisfeitos de poder ver que você está usufruindo desse gráfico.